Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Calderado, estou aqui na Pixel Show 2019 Primeira vez no evento, primeira vez sendo convidado pela POSCA e eu estou aqui, indo Tô aqui com o meu cracházinho, posso colocar meu nome? Tá aqui a dona, ela tem vergonha E... é isso, eu não sei, vou tentar gravar, eu não sei nada do evento na realidade Mas eu vou tentar filmar um pouco pra vocês Como eu vou ficar no estande da POSCA, do meio dia até as 15 É... eu vou gravar só depois que eu sair de lá Mas eu vou tentar gravar também eu fazendo o desenho aqui no quadro, tá bom? Daqui a pouco eu falo com vocês Pronto gente, já me urbanizei, ele tá... daqui a pouco eu... Mais tarde na realidade É... aí tem aqui, ó, vou mostrar pra vocês Oi Aqui são... aqui são as salas, ó, disse É... pra quem vai dar aula Nossa, olha só quanto material Tchau 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 Oi, eu estava lá desenhando lá no estande da Giotto e eu gostei bastante dos lápis que eles estão oferecendo, só que agora eu estou morrendo de fome, eu acho que eu vou desmaiar, e eu preciso encontrar algum lugar para eu me comer, aproveitando e olhando as maravilhas, olha só isso. Olha só esse menino, você que faz? Sim. Como é que funciona a construção do... Eu faço elas no ZBrush, eu faço no computador, depois eu as recorto todas e imprimo na impressora 3D, aí depois eu tiro uma copa em resina. Aí só vai fazendo... É, no caso, essa é uma peça única, que eu fiz por um artista, um grafiteiro chamado Crâneo. E essa é minha, o plural. Essa ficou linda, eu achei essa daqui incrível. Essas duas eu fiz por grafiteiro, essa eu fiz 11 peças, mas essa é única, do colecionador, aí o colecionador disponibilizou tudo. Ah, que legal. Já esse tipo, esse cachorro aqui, tu faz tipo, já tem o molde e só vai fazendo? É, essa é original, não é? Ela é a impressão. E essas aqui eu tirei o molde e fiz cópia, mas só tem 7, eu já disse. Mas muito legal, gostei do trabalho, parabéns. Ah, muito obrigado. Tem algum cartão? Tem, cara. Segue lá no Instagram. Ah, então baguncei tudo. Não tem problema. Aproveitando e vou deixar o meu também. Ah, ótimo. Muito obrigado. Tá bom. Sim, 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 sim. Gente, olha isso. É, o papalá se seguiu, né, papalá se vai passar. Aí eu cheguei quarta-noite. Aí, quinta, sexta... Praticamente. Olha o It. Aí eu comecei a fazer uma... Um ano lá, né? É, vai pro fundo. E aí eu cheguei as peças lá na Bienal. E eu ainda continuo andando, gente. Tem tanta... Tanta coisa diferente em... Em arte e em... Tudo que existe de arte. Vi as coisas das argilas ali. Incrível. Mas eu ainda continuo andando porque eu tô com fome. Tô procurando alguma coisa. Tô com fome. Tô com fome. Lápis, lápis. Gente, vocês sabem que eu amo lápis, né? Olha... Olha aí. Você vai fazendo... É confeita dupla face. Eu preciso comprar algum lápis que eu nunca vou usar pra fazer isso na parede. Essa marca que tá vendo aí, ó. Essa marca... Qual era a marca? A... A... Artolos. Ou alguma coisa assim. Ou... Na moral, não tô trouxendo a mais aí. Eu nunca tinha conhecido vocês. Primeira vez que eu tô vendo esses lagos. Olha isso, que coisa mais linda. Queria Olha aí, a sala já está cheia O pessoal treinando com Com posca Eu acho que aqui está acontecendo aquele campeonato Da mochila Se não me engano O pessoal faz uma arte numa mochila e tal Quem ganhar, não sei qual vai ser o prêmio Mas é isso Eu sou o mais desinformado que existe Na face da terra Mas eu acho que é isso, é a arte da mochila Se não me engano tem a arte da mochila E A mochila vai ser feita Baseada na arte que o O artista fizer, eu acho que é isso Não tem informação direito Ai gente, eu encontrei Gente, eu encontrei Eu estou sentindo cheiro de comida Meu, olha o cheiro de comida Deixa eu comer Eu vou gritar aqui pra vocês Porque está muito Mas olha só a impressão que está Parece que está noite Está muito linda aqui onde é O lugar pra Prazer e limitação Ai eu estou idiota Que coisa linda Eu vou bater uma foto aqui Se vocês verem uma foto aqui no Instagram Eu vou bater uma foto aqui Pode pisar Eu acho que pode sim Gente, eu com o Mickey fiquei triste E com sono Mas com sono eu estou Porque eu não dormi a noite Nem eu Acho que dá pra me aguentar até Daqui a pouco É duas horas Ou mais Mais Ó gente, eu fui naquele estande lá da Post Só que eu esqueci de vir nesse Meu Tá barato Esse daqui Ah, esses canetas aqui são muito da hora É Tu pinta Tu pinta uma cor na outra E ela vai fazendo degradê É muito legal Acho que elas são pequenas Se eu não me engano Acho que elas são pequenas Aí tu pode É É Encostar uma ponta na outra Pra fazer esse degradê Aqui tem umas nanquins Tá no valor Que a gente sabe que é Eu usei por muito tempo essa marca aqui Não dá uso na realidade É o que você quer, né Gente, esse daqui É o meu sonho de consumo Não foca no valor Mas esse daqui é o meu sonho de consumo Meu Deus Nossa, é uma mistura de Homem-Aranha Wolverine Né Parece Wolverine Não sei Mas parece Mas parece É o que você quer Eu acho Tchau, tchau. 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 E aí, gente? Meu desenho ficou desse jeito. Faltou bem um pouco. Vou terminar lá em casa. E... Nossa, eu gostei demais do resultado. É... Pra quem tinha dúvida se dá pra pintar posca num quadro aí, ó. Dá assim. É só você ter bastante posca. Gente, olha isso daqui que da hora. São um... É... Como é o nome disso? É... Corrente. Olha, são correntes que viraram esse rosto muito da hora. Gostei. Nossa, olha que da hora. Ai, gente, esses daqui são... É... O mural pro pessoal que pediu pra pintar na tela, né? Aí aqui tem o nome do pessoal. Cada arte bonita. Enquanto eu tava lá desenhando, eles estavam aqui. Eu vi sendo feitos esses dois. E tão... Tão fazendo lá, ó. Vocês sabem que eu amo o olho. Olha só. Já me... Já me ganhou o meu... Minha atenção isso daqui. Ainda mais que é colorido. É o primeiro colorido aqui do painel. Aí o pessoal também tá aqui, ó. É... Desenhando. Gente, eu tô falando que eu tô trabalhando aqui com a caneta que realmente acho que é super válido. Eu sei que tá aqui, ó. Eu sei que eu gosto. Eu amo, né? Que eu gosto. É, né? E essas todas, essas telas são de canetas? Sim. Maravilha. É. É a galera da caneta. Eu tenho... Esses dias eu postei fazendo uma outra tela que eu mandei pra algum lugar, né? Aí eu trabalhava em escola. Gente, eu encontrei essa maravilha aqui, ó. É um monte de esponja. Vocês estão vendo? Eu vou comprar um monte de esponja pra fazer esse daqui pra mim, porque... Ou eu tô muito idiota, porque eu passei três horas desenhando, eu não aguento mais fazer nada. Ou os daqui é a melhor coisa que existe na face da terra. Por que tu tá rindo de mim? Não foi tu que passou três horas desenhando? Ai, gente, eu tô cansado, né? Mas o evento tá bombando muita gente, muita gente mesmo. E... É isso. Ó, os puffzinhos. É... Esse daqui é de... Sabe aquelas... É... Coisinhas de... Colocar no ouvido pra não entrar o som? Pois é, esse daí é de coisinha. Aquele dali, se eu não me engano, é de papel amassado. Tipo post-it amassado. Esse daqui também é a mesma coisa de ouvido. Eu achei muito da hora. Gostei desses puffs. Caraca, gente. Olha esse daqui. É totalmente no tema do Egito. Ah, tá, tá valendo aqui esse... Meu, que da hora. Nossa, aqui já mudou totalmente o tema. Aqui já é mais... É... Se vocês quiserem seguir. Ih, que da hora. Aqui estão vendendo muito Lego. Essa área aqui praticamente é toda de Lego. Ali tem um... Ah, esqueci o nome do foguete. Eu já não tô mais raciocinando. Aí lá do outro lado é... Nossa, estátua da liberdade. É... Ali tem uns dragões. Flash? Muito da hora. É... E aí, gente? A gente, tô indo embora. É... Tô cansadão. É... Acho que quando eu chegar em casa, eu mostro o kit que a posta me deu. Porque eu tô muito cansado, de verdade. Eu quero ir pra minha casa. Daqui a pouco eu falo com vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Assim que eu tô chegando em casa, eu mostro pra vocês o kit, tá bom? Até mais. E aí, pessoal. Esse daqui foi o presente da Posca. Veio tudo nessa sacola aqui. Tem vários, várias cores e vários tamanhos de ponta. E se eu não me engano, tem até o lançamento dela. Ai, se eu não me engano, é uma dessas daqui. Além dessas canetas, eles também mandaram o catálogo, né? Falando tudinho e tal. E também um sketch que eu gostei muito. Com certeza eu vou usar pra fazer vários desenhos com a Posca aqui. Então, esse foi o nosso vlog de hoje, né? Nosso vlog do evento. Foi uma grande experiência pra mim. E foi um prazer participar. Com certeza eu voltarei no evento. Pixel Show. E é nóis. Eu tô cansadíssimo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Deixa o like se você gostou do vídeo de hoje. Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sino. Minhas redes sociais estão aí. E... Tá? Tchau. Até o próximo.